Olá, o meu nome é Daniela Alfa Rubinha, sou editora de vídeo, motion designer e formadora. Atualmente tenho um projeto pessoal, a Motion For You, onde desenvolvo vídeos para empresas e empreendedores, principalmente para utilizarem vídeos nas suas redes sociais e também dou formação online de edição de vídeo. Há muito tempo que tinha o sonho de ter o meu próprio projeto pessoal na área do vídeo, mas para chegar até aqui, passei por várias experiências profissionais. Após terminar a minha licenciatura em cinema vídeo multimédia, comecei a trabalhar numa produtora audiovisual, onde era responsável pela criação de vídeos promocionais para um canal interno de uma Câmara Municipal. Depois entrei na área da formação e comecei a dar aulas, sempre na área do vídeo, trabalho a jovens do ensino profissional e também do ensino superior. Por último, estive sete anos a trabalhar na área do e-learning, onde produzia vídeos de animação e edição de vídeo para cursos e-learning para grandes empresas nacionais e internacionais. Ao longo dos últimos dois anos, na última empresa onde trabalhei, fui construindo em paralelo o meu projeto pessoal. Começaram a surgir os primeiros clientes, anos. O projeto cresceu e, na altura em que surgiu o Covid-19, começou a ser difícil conciliar os dois trabalhos e decidi despedir-me da empresa onde estava e dedicar-me somente à minha marca, à Motion For You. Ao longo do meu percurso profissional, tenho-me cruzado com mulheres inspiradoras, que me inspiraram muito, enquanto chefes e enquanto líderes. Mas desde que comecei a criar o meu projeto e entrei no mundo do empreendedorismo, aí sim conheci grandes mulheres de garra, que lutam diariamente para entregar o melhor de si aos outros através dos seus projetos, dos seus negócios. Noto também que são as mulheres que mais apostam na criação do seu próprio negócio, na sua valorização, através de novas formações, para que assim alcancem os seus sonhos. O principal desafio que encontrei ao longo da minha carreira profissional foi no momento em que fui mãe. A empresa onde trabalhava ficava longe da minha casa e isso significava levar cerca de 3 horas por dia em transportes. Enquanto mãe e profissional, começou a tornar-se desafiante passar tantas horas longe de casa. Foi nesta altura que comecei a trabalhar no meu projeto pessoal, o que mais tarde me veio a trazer a possibilidade de trabalhar a partir de casa e também de gerir o meu tempo de forma a encontrar um equilíbrio maior entre trabalho e família. Como disse inicialmente, há muito tempo que sonhava em ter o meu próprio projeto, mas quando comecei a minha carreira profissional este sonho não estava ainda muito claro e o que queria mesmo era trabalhar na minha área profissional. O caminho foi-se traçando, passo a passo fui tomando decisões que me levaram onde estou hoje. Há 15 anos atrás eu acreditava que o melhor para mim era trabalhar para uma empresa. Hoje em dia sou muito mais feliz como trabalhadora independente. Nunca senti que o facto de ser mulher me tivesse dificultado em algum aspecto profissional. Fui sempre bem aceito em todos os locais por onde passei. Nas empresas onde trabalhei sempre vi as pessoas serem reconhecidas pelo seu profissionalismo e não pelo seu género. Nesta área profissional é muito importante sermos autodidatas porque as ferramentas que usamos estão sempre a evoluir. O que aprendi há 15 anos atrás já mudou totalmente. Numa área tão visual e dinâmica é também fundamental criatividade e inovação. Ao surpreendermos um cliente pela criatividade e inovação de um trabalho ele vai com certeza querer trabalhar connosco mais vezes. Saber trabalhar em equipa é outra competência que considero fundamental porque juntos chegamos mais longe e mais depressa. Aprendendo uns com os outros e aproveitando o que de melhor o outro tem. Esta é uma área que está em constante crescimento e dentro do audiovisual são imensas as possibilidades. Se estás a começar procura experimentar algumas coisas diferentes para veres qual a área que gostas mais. Será o áudio? Será a edição de vídeo? Será a animação? Se ainda não tens experiência profissional podes sempre começar por fazer trabalhos de freelancer para ganhares alguma experiência. Tira uma hora por dia todos os dias para aprenderes mais um pouco para veres o que as pessoas que consideras uma referência nesta área estão a fazer. A cultura visual visual é muito importante para fazeres trabalhos cada vez mais criativos. O importante é manteres-te em movimento e acreditares que és bom naquilo que fazes e serás cada vez melhor.